Somos índios, moramos na Amazônia, rodamos pelados, vivemos isolados, não conectados, estamos sempre de coca, comemos com a mão, cortamos o cabelo sempre igual, não temos pátria, nem religião, o único esporte é caçar. E se tudo mudou e você continua sendo homem branco, por que nós não podemos mudar e continuar sendo apenas índio? Instituto Socioambiental, menos preconceito, mais índio.